E neste vídeo um comparativo muito interessante entre dois smartwatches novos, foram lançados há pouco tempo, possuem funções para o dia a dia, para você receber aquelas notificações das suas redes sociais, para você fazer aquele monitoramento do seu batimento cardíaco, um deles atende ligação e também praticar esportes, ambos possuem 150 modos de esportes internos e externos e contam com GPS integrado, sincronizam com Strava e tem 5 ATM, você pode nadar com esses smartwatches dentro de outras funções interessantes, como a Alexa também presente nos dois. Vamos falar aqui hoje da Mi Band 8 Pro e do Redmi Watch 5 Lite. Antes de iniciar o vídeo aqui com vocês, eu quero passar um recado que é muito importante. Eu trabalho com smartwatches há 10 anos e o que eu mais vejo são pessoas comprando smartwatches errados, gastando dinheiro, jogando realmente o seu dinheiro fora, muitas das vezes porque aquele smartwatch foi indicado errado pelo vendedor ou pela loja. Pois é, se você trabalha com smartwatches ou está pretendendo trabalhar com smartwatches, eu criei um curso 100% online, onde eu ensino tudo o que eu aprendi ao longo de 10 anos trabalhando com esses aparelhos. Então se você quer trabalhar com os melhores smartwatches, quer ter uma boa renda, quer resolver aqueles problemas mais comuns sobre conexão, configuração, clique no link aqui na descrição do primeiro comentário fixado. Estamos com uma promoção da Black November, 55% de desconto no curso, galera, e vocês terão há 7 dias gratuitos para vocês conhecerem o curso que ficou muito legal, muito completo. Então vale a pena dar uma olhadinha. Clique aqui no link na descrição ou no primeiro comentário fixado e saiba mais. Bom pessoal, então vamos fazer aqui a partir de agora esse comparativo bem interessante da Xiaomi Mi Band 8 Pro e do Redmi Note 5 Lite. A Mi Band 8 Pro foi lançada um pouquinho mais tempo, o Redmi Note 5 Lite foi lançado há menos tempo, lembrando que tem vídeo detalhado aqui no canal da Mi Band 8 Pro e do Redmi Note 5, inclusive com testes esportivos, para vocês verificarem com mais detalhes o que cada aparelho entrega. Vou deixar esses dois vídeos no final para que vocês assistam aí, tá combinado? A minha função aqui pessoal é falar o que os smartwatches entregam, não é fazer você escolher a Mi Band ou o Redmi. Redmi, é essa avaliação que vocês vão fazer aí e comprarem a melhor opção para vocês. A minha opinião é baseada tanto aqui nos dias de uso, como a gente vai testando, e eu tenho loja, eu trabalho com smartwatches há 10 anos, então eu entendo um pouquinho aí. Eu vejo muita gente comprar smartwatch errado porque não pesquisa direito, beleza? Lembrando que já tem o lançamento da Mi Band 9 Pro, em breve eu vou trazer aqui no canal também, e tem o Redmi Note 5 Active. este smartwatch não tem GPS, então aqui vamos comparar smartwatches ali compatíveis um e outro, tá combinado? Bom, os dois vêm nessas caixinhas aqui bem simples, bem marcantes, já a Mi Band aqui, o sistema da caixinha da Mi Band, o sistema de carregamento é o magnético, inclusive o carregador é o mesmo, beleza? As cores dela, preto e prata, preto e prata, então se você gosta aí da cor prata, tem essas duas opções, tá certo? Preço, é uma coisa que pode influenciar na escura de vocês, a Mi Band ela custa mais caro, cerca de 450 reais na China, tá galera? Se vocês forem comprar, recomendo que comprem no Brasil pra vocês não terem problema com garantia. O Redmi, 350 reais, ou seja, esses valores são já com imposto lá na China, então, 100 reais mais barato aqui no Redmi Watch 5 Lite. Construção e design, muito parecido aqui o sistema de construção deles em plástico, né? Mas não é aquele plástico vagabundo, é um plástico realmente de qualidade, não são construídos em metal. Então vamos começar aqui pela Mi Band. A Mi Band, ela tem esse detalhe de não ter botões, ela é toda touch, a pulseira dela tem esse sistema aqui de fecho, então muita gente gosta, muita gente não gosta, tá certo? Inclusive, para sistema de troca de pulseiras, a Mi Band é um pouco mais complicada, porque as pulseiras dela são específicas pra ela, mas existem pulseiras de metal também, beleza? Aqui nós temos o sistema de carregamento e os sensores, e aqui nós temos apenas o microfone, que ela conta com a Alexa integrada, beleza? É uma pulseira bem bacana, né? Já vem de anos aí, sendo uma das melhores opções aí, pra quem tem um pulso mais fino. Já o Redmi também, uma construção bem legal, bem interessante, só que aqui nós temos um botão retangular, né? Então ele não é todo todo, tem esse botãozinho aqui que leva para o menu, e ele diferente da Mi Band, ele atende ligações, então é outra coisa que pode influenciar na escolha de vocês. Se você quer um smartwatch que atenda e faça ligações, tem que ser o Redmi, beleza? Tem aqui dois microfones, aqui os sensores, sistema de carregamento, e a pulseira dele é de 22 milímetros, é uma pulseira mais fácil de ser trocada, beleza? Então se você gosta de colocar pulseiras em couro, metal, aqui é um sistema um pouco mais fácil. Mas as pulseiras originais deles são de excelente qualidade. Medidas, vamos lá, isso é uma coisa importante também, porque pra quem tem pulso um pouco mais fino, a Mi Band se encaixa melhor. Ela tem 46 milímetros por 33,35 por 9,99, quase 10 milímetros, né? Então é uma pulseira que se encaixa melhor aí no pulso de pessoas, né? Tem um pulso ali mais fino, mulheres ou mesmo homens. O Redmi, até falei no vídeo de review, ele é um smartwatch grande, 48,1, 39,2 e 10,6 milímetros. Então é um smartwatch que mesmo pra pulso de homem aqui, ó, ele já fica bem avantajado. Então se você tem um pulso mais fino, talvez a Mi Band 8 seja uma opção melhor pra você aí. Pesos bem leves, né? Características de smartwatches esportivos, 39 gramas, 44 gramas. Vamos lá agora pra tela. Duas telas de excelente qualidade, galera. Inclusive, né, eles têm aquele sistema do Always On Display inteligente, que você coloca ele no pulso aqui e ele identifica que você está vestindo, ó, e ativa o Always On Display se você quiser, né? Então isso é bem legal porque acaba economizando bateria, ó. Se eu retirar o meu dedinho aqui de baixo, as duas, né, vão desativar automaticamente o sistema de Always On Display. Acho isso aí uma coisa bem interessante. Ambos você consegue colocar outras watch faces, fazer algumas mudanças aqui de cores, tá, galera? Bem legal. E o detalhe também, né, que você consegue colocar uma foto de tela. Na Mi Band tem um detalhe que é legal, porque você consegue colocar aqui até oito fotos na mesma fotinha. Olha só que legal, né? Coloquei a foto aqui, ó, do meu cachorrinho pra vocês terem uma noção. É claro que aqui a gente tem o aproveitamento de tela menor, né? Isso aí é bem claro. Mas dá pra colocar várias watch faces aqui, tanto uma quanto a outra. Isso não é um problema. Perceba aqui, ó, esse pontinho vermelho significa que tem mensagem não lida. Isso também funciona aqui para o Redmi, tá, pessoal? Então aqui nós temos uma tela AMOLED de 1.74 e aqui uma tela AMOLED de 1.96 polegadas. Então duas telas de excelente qualidade. Mesmo no sol, você vai conseguir ter uma boa visibilidade aí, beleza? Bom, vamos lá então agora para as funções. Quando a gente rola pra baixo aqui, ó, nós temos o sistema de notificação no Red, tá certo? E um sistema de notificação bem completinho, bem bacana, recebe mensagens aí de todos os seus aplicativos, né? Os dois mostram aqui, né? O WhatsApp Business, por exemplo, né? Se você trabalha com plataforma de mercado livre, Shopee, WhatsApp Business, e-mails. Então os dois são bem completinhos nesse sistema de notificação. Eles mostram até emojis aqui. Os dois não respondem notificações, apenas notificam, beleza? Bom, rolando pra cima, nós temos aqui o menu na Mi Band 8 Pro e aqui nós temos um atalho rápido. O atalho rápido na Mi Band fica rolando da esquerda pra direita. E aí, pessoal, nós temos basicamente a mesma coisa. Vocês vão ver que o sistema aqui é muito parecido, né? Muda um detalhe ou outro, uma coisa em outra, mas é basicamente a mesma coisa, beleza? E rolando da direita pra esquerda, nós temos aqueles acessos rápidos aqui. Show de bola? Bom, vamos conhecer aqui agora as funções da Mi Band 8 Pro e do Redmi 8 5, né? E na Mi Band a gente rola aqui pra cima, porque ela não conta com o botão, e no Redmi a gente aperta aqui. Pessoal, vocês vão ver aqui que eu personalizei os aplicativos. Isso você consegue fazer no aplicativo Mi Fitness, né? Que é o aplicativo utilizado por ambos os aparelhos aqui. Então, eu coloquei exatamente na mesma sequência pra que a gente faça um comparativo, tá? Então, nós temos aqui as estatísticas, né? Ou seja, você já vai fazendo ali um esporte, você coloca ela no seu pulso e ela já começa a te monitorar. Treinamento. Ambas têm 150 modos de treino, tá certo? Treinos internos e externos. Então, dá pra fazer todo tipo de treinamento aqui, né? Seja em piscina, seja ao ar livre, seja na academia. E todos os modos de treinamento você consegue fazer aquelas configurações. Então, você clica aqui na catraquinha, ó. Você clica aqui e você consegue fazer aqui, né? Alertas de quilometragem, pausa automática, ritmo, né? Então, dá pra fazer bastante coisa legal. E as duas, né? Os dois aparelhos aqui contam com treino intervalado. Inclusive, já fiz vídeo da Mi Band 8 Pro no treino intervalado. Então, dá pra você fazer aqui uma série de configurações, né? E quando você vai fazer aqui um treino, né? O que que você tem na telinha? Olha só. Você vai ter aqui um cronômetro, né? Lembrando, pessoal, que os dois utilizam um sistema GLONASS de satélite. Olha só. Inclusive, encontrou o sinal de GPS dentro do estúdio. Olha só. Então, nós temos aqui o cronômetro. Nós temos a quilometragem, certo? O ritmo, né? Depois, nós temos calorias, passos. Olha só. O ritmo médio, o ritmo médio. Então, é praticamente a mesma coisa. Não vai mudar quase nada, né? Aqui, a gente tem um aproveitamento de tela melhor. Rolando, nós temos o controle de música, né? Não tem memória interna. Você apenas controla a música do seu celular. Não dá pra fazer mudança aqui nesses sistemas aqui, tá, galera? É isso aqui que você vai ter na telinha. Se eu apertar o botãozinho aqui, ó, não acontece absolutamente nada em relação ao treino. Só aparece a opção pra você terminar ou retomar a atividade, tá certo? E na Mi Band, você tem que rolar aqui. Então, pra encerrar, é só segurar aqui nos dois, ó, que automaticamente vai ser encerrado o seu treinamento aí. Então, pra quem quer um sistema de treinamento bem completo, esses dois aparelhos aqui são muito bons. Inclusive, fizemos aqui um teste, né, com os dois pra vocês verem. Olha só, tá aqui o histórico de treino. Olha só, aparece no final o trajeto, certo? Tempo da atividade. Distância, 3,480, 3,480. 20 metros de erro em relação à distância real, certo? Frequência cardíaca, né? Ó, aqui a gente vai ver, ó, ritmo médio. Deixa eu procurar aqui o ritmo médio, ó. Média de ritmo, 8,3, 8,2. Passada, batimento cardíaco, ó, médio. Tá certo? Então, galera, vejam que foram dados bem aproximados mesmo, né? Muita gente fala assim, ô, DG, mas eu tô correndo e a Mi Band ou o Redmi não tá com o ritmo ali igual no Strava, pessoal. São aparelhos intermediários, né? Mas no final eles consertam o ritmo aí. Depois nós temos aqui o estado de treino, que nós não temos no Redmi. E aqui nós temos uma corrida, que é, galera, um sistema de treinamento aí já pronto, né? Das duas. Frequência cardíaca, né? Os dois aparelhos não fazem a frequência fora do pulso. Então, muito bons pra monitoramento de frequência cardíaca aí, né? Dois aparelhos de marcas muito boas. Vitalidade, pontuação de vitalidade. Oxigênio do sangue, monitoramento do sono, inclusive o sono Ren, que é aquele sono mais profundo aí. E como são aparelhos leves e menores, né? Principalmente a Mi Band, ajuda nessa questão aí do sono, né? Pra você dormir. Controle de estresse e tem Alexa. Os dois, galera, os dois aparelhos aqui, eles só respondem, né? Assim, por escrito, né? Não sai nenhum tipo de áudio. Principalmente a Mi Band, que não tem saída de áudio, tá? Mas o Redmi também não emite som. Monitoramento do clima e o calendário. Olha só. Então, muito parecido aqui também, né? E aqui, pra voltar, a gente tem que clicar aqui. Alarme. Aqui, no caso, emite som, além de vibrar. E aqui só vibra. E aquelas configurações, né? Tela de pulseira e mostradora de relógio. É a mesma coisa. Pra você trocar aqui o sistema de always on display, não. O sistema de tela aqui dos dois aparelhos, tá certo? Configurações. Tela. Olha só. Brilho de tela. Inclusive, deixei o brilho da tela na metade aqui, né? Pra gente fazer, realmente, um comparativo bem pareio. Olha só. Tá certo? Tempo de tela acesa. Mesma coisa. Olha só. Só que aqui, além dos 60 segundos, você tem no Redmi, né? 1 minuto e 5 minutos. É claro que isso consome mais bateria, certo? Levantar pra acender a tela. Tela ativada. Temas padrão, que é o always on display. Então, bem bacana. Vibração. Você pode colocar aqui, no caso, o som e a vibração. Aqui só a vibração. Tem forte. Aqui você tem também o controle de volume. Detecção automática. Os dois têm aquele sistema de layout do menu. É o menu lista e o menu grade. Olha só. Então, você pode colocar aqui no menu de grade, caso você queira. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Três detalhes que eu julgo serem importantes aqui, pra que você faça uma escolha melhor. Certo? Então, vamos supor aqui. Você vai fazer um treino interno. A Mi Band, ela acaba sendo melhor, porque ela facilita aqui o seu pulso. Tá certo? O Redmi é um smartwatch um pouco mais grandinho, como eu mencionei. Tá certo? Então, esse tipo de coisa vocês têm que levar em consideração na hora de fazer a avaliação do produto. Pra que você escolha um smartwatch realmente que faça a diferença pra você. E não te incomode, não te atrapalhe nos seus treinamentos. Como eu disse, a minha função aqui é mostrar pra vocês coisas que eu reparo utilizando esses smartwatches, galera. E aí, cada um faça a sua própria avaliação. Tá certo? Só pra terminar aqui, ó. Controle de músicas, encontrar o telefone, câmera, time, lanterna e foco. Tá certo, galera? São as mesmas funções. Muda um detalhe ou outro. Na minha opinião aqui, são três coisas que farão aqui grande diferença. Primeiro delas, o preço. R$100,00 mais barato do que a Mi Band. Segundo, formato design. Tem gente que não curte muito esse formatozinho da Mi Band mais fino. A pulseira aqui pode incomodar, né? Trocar, enfim. Isso pode ser um problema. E a função de atender e fazer ligações que está presente aqui no Redmi. Então, você consegue colocar contatos e fazer ligações diretamente por esse smartwatch via Bluetooth. Então, se isso for uma função primordial pra você, o Redmi acaba sendo uma melhor opção. Tá certo? Em relação a água, os dois são 5 ATM. Mas eu, se eu fosse você ali que vai nadar, principalmente em piscina, a Mi Band, ela me parece ser mais segura por não ter nenhum tipo de saída de som. Tá certo? Então, essas são as avaliações que vocês têm que levar em consideração e escolher um ou outro. Na minha opinião, dois sistemas iguais em corpos diferentes. Como eu disse, vai depender do seu pulso, vai depender da sua grana. Enfim, mas são duas ótimas opções. A Xiaomi é uma marca excelente. A Redmi também, tanto é que pertence ao grupo da Xiaomi. Então, aqui estamos falando realmente de dois aparelhos de qualidade. Não estamos falando aqui de aparelho qualquer, não. Tá certo? Mas você escolheria qual pra comprar hoje? A Mi Band 8 Pro ou o Redmi 8 5? E se você comprou um deles, deixa abaixo o seu comentário que é muito importante. Outra coisa que é muito importante aqui pro canal é você deixar um like, se inscrever aqui se gostou da minha explicação, tá certo? E acionar o sino de notificações. Porque quando lançarmos os próximos vídeos, você será rapidamente notificado. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!